Muita alegria, muita emoção, gratidão a Deus por me permitir ser uma pessoa de bem, nascida nessa terra, criada aqui, e especialmente por poder também lançar essa obra no local onde eu estudei, onde foi o meu colégio, onde eu lecionei, onde tem a minha história aqui, morava nas proximidades. Então, minha família, todos os amigos, eu honro muito os meus antepassados e toda a minha história vivida nessa cidade, por isso eu fiz muita questão de vir aqui hoje lançar o início das obras que já estão licitadas e também dizer ao povo autogarsense da minha alegria de poder contribuir com a construção de um fórum moderno, de um fórum que vá abrigar e corresponder às necessidades dos autogarsenses. Muito, muito, muito obrigada a todos. Hoje é um dia importante também que nós assinamos um tema de cooperação para a expansão do Círculo de Paz para a pacificação das nossas escolas, um projeto que é a menina dos olhos da senhora. Então, como não fosse suficiente a alegria de lançar as obras do fórum, nós também estamos hoje lançando mais um módulo de expansão da justiça restaurativa com a implantação dos Círculos de Constituição de Paz. Trazer para a minha terra natal essa metodologia que tanto tem ajudado pessoas a terem relacionamentos melhores, a viverem melhor, a resgatar valores, a ter realmente um porto seguro onde abrigar as suas dores. Para mim é tudo de melhor, eu só tenho mesmo que agradecer e pedir às pessoas que venham conhecer esse projeto, que venham conhecer o Círculo de Constituição de Paz e aderir a esse importante movimento de trazer paz para os lares, para as famílias, para as pessoas de um modo geral. Eu estou extremamente feliz, como eu disse, eu não imaginei que seria o meu nome a estar nessa pedra fundamental, principalmente considerando todas as autoridades importantíssimas que já passaram por aqui, que hoje são desembargadores. Muitos dos desembargadores que acompanham a nossa corte são a do Garcenses. Isso é um motivo de enorme alegria, de enorme honra. Eu estou extremamente feliz e lisonjeada, principalmente pelos meus servidores. Eu sei que eu estou sempre aqui por eles e estou muito feliz em saber que eles vão receber o novo fórum. E eu espero estar aqui quando ele for inaugurado, viu? E pode a gente destacar também que é um marco histórico para todo Alto Garça e para a nossa região também. Com certeza. A região, o Polo Sul tem alguns fóruns inaugurados, mas não em todo ele. E Alto Garças, graças a Deus, já vinham desenvolvendo o projeto, a obra daqui. E com a posse da desembargadora Clarice, que é daqui, conseguiram fazer, dar uma acelerada nos trâmites para poder fazer esse fórum aqui. A estrutura é importante porque colabora muito com o trabalho dos servidores e a gente consegue ainda, de uma forma muito melhor, entregar uma justiça mais célebre do que a gente já vem entregando aqui na cidade. A importante parceria com o prefeito Claudinei, para poder dar celeridade também a todo esse processo, tem que fundamentar o parceria nesse sentido. Sim, sim. Ele, inclusive, tinha ido algumas vezes a Cuiabá para poder tentar agilizar a negociação, a doação no terreno do governo do Estado ao Poder Judiciário. Não fossem eles terem ido lá, não teriam conseguido agilizar tudo isso, porque é um trâmite que a gente sabe, deveras demorado, mas com o empenho dele, o empenho do vice-governador, todas as tratativas que eles tiveram, eles conseguiram, graças a Deus, agilizar e permitir que nós estivéssemos aqui hoje participando do lançamento dessa pedra fundamental. Com o trabalho que o Sérgio Lusque já realiza na cidade, nós temos agora a institucionalização do Círculo de Paz nas escolas municipais. É uma nova fase na pacificação social dentro do município, né? Graças a Deus. Nós, magistrados, há muito tempo deixamos de ser juízes que estão aqui apenas para julgar processos e ficar trancados dentro de um gabinete sem conhecer a realidade social. Alto Garças é alarmante, o índice de judicialização, inclusive ele aumentou muito e isso me causou uma grande preocupação. E triar esse caminho de pacificação social por intermédio da justiça restaurativa permite que a gente vá e que navegue pela justiça multiportas sem ter a necessidade de que esses processos se prolonguem durante muito tempo, sem resolver o conflito, porque uma coisa é resolvermos o processo e outra coisa é resolvermos o conflito. Muitas vezes a gente não consegue isso. E por intermédio da justiça restaurativa, a gente consegue trazer a pacificação social principalmente às escolas que estão precisando em Alto Garças sobre a maneira.